Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália Rodrigues, eu sou professora aqui do Projeto Mundo Novo, Paraíso, no núcleo do Pinheirinho. E hoje eu vim ensinar a vocês como fazer o estilíndio com as coisas que a gente tem em casa. A gente vai precisar de um rolinho de papel higiênico, aquele que a sua mãe joga fora, que você joga fora. Agora você pode juntar ele e fazer o estilíndio. Uma bexiga, um pedaço de papel que você pode amassar para ser a nossa bolinha de mira. E uma canetinha se você quiser enfeitar ele. Você pode usar também giz de cera, lápis de cor, outro tipo de canetinha, caneta normal, tá bom? Por quê? Se você quiser fazer alguns desenhos aqui para enfeitar ele, fazer um roxinho de um boneco, você pode inventar, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Vamos lá então? Tchau! 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 Agora a gente vai testar, beleza? A bolinha tá aqui dentro É só puxar essa parte daqui, ó Mirar Que ela vai voar Beleza? Tchau, pessoal!